Começou a derradeira etapa antes do processo de destruição em alto mar dos últimos compostos químicos sírios usados para fabricar armas químicas. É no porto de Gioia Tauro, na região italiana da Calabria, que decorre o transbordo de 550 das 700 toneladas dos químicos de prioridade 1 do navio dinamarquês Arc Future para o porta-contentores adaptado norte-americano Cape Ray. Estes compostos químicos são essenciais na fabricação de gás sarin e gás mostarda. A embarcação dinamarquesa, proveniente de Latakia, na Síria, segue mais tarde para o Reino Unido, onde será descarregada a restante carga. Em Itália, depois do transbordo, o navio americano Cape Ray segue para alto mar, onde os compostos serão dissolvidos numa substância menos nociva, uma operação que deverá durar cerca de 60 a 90 dias. O produto será depois incinerado na Alemanha. O processo, rodeado de segurança apertada, acontece depois de um acordo entre os Estados Unidos e a Rússia, que evitou uma possível intervenção militar norte-americana na Síria. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.